O Emerson Oliveira, falando de amor Vai com calma, ei moça, acabei de terminar Já tô igual criança, facinho facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Chama meu parceiro Tarcísio O Rei do Solinho, bebê Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora O eu, você, só um esquema O eu, você, só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Se vale a pena Chora no só que está vindo Tô vendo ela arrastar atrás de mim E é até difícil segurar a pressão Na empolgação eu já sofri uma vez De novo não Praticamente eu vivi sua vida E literalmente esqueci da minha Eu me abandonei Já consertei o erro da batida Do meu coração eu já te cancelei Escuta aqui Foca na minha cara Foi um tempo em que eu não te trocava por nada Hoje não vale uma lágrima Eu já te esqueci Já tô em outras paradas Some de mim Você não vale uma lágrima O Emerson Oliveira Falando de amor Tô vendo ela arrastar atrás de mim E é até difícil segurar a pressão Na empolgação eu já sofri uma vez De novo não Praticamente eu vivi sua vida E literalmente esqueci da minha Eu me abandonei Já consertei o erro da batida Do meu coração eu já te cancelei Escuta aqui Foca na minha cara Foi um tempo em que eu não te trocava por nada Hoje não vale uma lágrima Eu já te esqueci Já tô em outras paradas Some de mim Escuta aqui Foca na minha cara Foi um tempo em que eu não te trocava por nada Hoje não vale uma lágrima Eu já te esqueci Já tô em outras paradas Some de mim Você não vale uma lágrima Você pisou no sentimento Mais bonito que existiu em mim Não mais que coração ruim Sua desculpa e sua saudade Não vai mudar o que me causou Agora eu que digo acabou Sabe aquele cara que te amava Te ligava três horas da madrugada Com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava Te ligava três horas da madrugada E ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser O meu coração tá curado de você Sua desculpa e sua saudade Sua desculpa e sua saudade Não vai mudar o que me causou Agora eu que digo acabou Sabe aquele cara que te amava Sabe aquele cara que te amava Te ligava três horas da madrugada E ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar Eu tô morrendo de vontade de falar Eu não vou, mas eu vou Pra que que eu fui Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito o beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é o gatilho E eu saio Que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito o beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é o gatilho E eu saio que nem um tiro Pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito o beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é o gatilho E eu saio que nem um tiro Pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Você me beija com sua boca E eu com o coração Na hora do amor Eu tô nas nuvens E você só no colchão Porque você me trai E ao mesmo tempo me atrai Te culpo Mas eu te desculpo Muito mais Você não vale O coração que eu botei No seu contato Você não vale Cada gota de suor Que eu derramei Naquele quarto Você não vale O 4G que eu gastei No eu te amo Você não vale Mas eu continuo Te valorizando Em nome de WL Produções Estourou papai Você me beija Com sua boca E eu com o coração Na hora do amor Eu tô nas nuvens E você só no colchão E você só no colchão Porque você me trai E ao mesmo tempo me atrai Te culpo Mas eu te desculpo Muito mais Você não vale Você não vale O coração que eu botei No seu contato Você não vale Cada gota de suor Que eu derramei Naquele quarto Você não vale O 4G que eu gastei No eu te amo Você não vale Mas eu continuo Te valorizando Você não vale O coração que eu botei No seu contato Você não vale Cada gota de suor Que eu derramei Naquele quarto Você não vale O 4G que eu gastei No eu te amo Você não vale Mas eu continuo Te valorizando Fica assim então A partir desse tchau Foi mal Vou cortar a relação É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser Mais o motivo desse Sorrisão Não quero contato Não quero notícia Parei de seguir Pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa Que te envolve Toca a ferida Já tô me vendo Bêbado Te salqueando Pelo perfil Fals Te imaginando Bêbada Tirando a roupa Pra outro Num quarto Nem sei se já saiu Se beijou Se entregou Eu já tô Um bagaço É que eu sou Emocionado E sofro tudo Antecipado Ricardo na guitarra Outro Acê bonitos Ponto net Fica assim então A partir desse tchau Foi mal Vou cortar a relação É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser Mais o motivo desse Sorrisão Não quero contato Não quero notícia Parei de seguir Pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa Que te envolve Toca a ferida Já tô me vendo Bêbado Te salqueando Pelo perfil Fals Te imaginando Bêbada Tirando a roupa Pra outro Num quarto Nem sei se já saiu Se beijou Se entregou Eu já tô Um bagaço É que eu sou Emocionado E sofro tudo Antecipado É que eu sou Emocionado E sofro tudo Antecipado Eu sofro tudo Antecipado Acendo A Sua amiga te falou Beija outro que faz Consegue sua vida Faz namor Bebe um outro que esquece Você fingiu que tava ouvindo Esses conselhos Entrou de um lado Saiu pelo outro Ouviu meu nome Arrepiou Seu corpo Meu celular vibrava Cada dois segundos Digitava Mandava E apagava Tudo Mas deixou Escapar o emoji de choro Você não bebeu Você não beijou Sua vida não seguiu Não me esqueceu Foi conselho perdido Voltou e fez amor Comigo Você não bebeu Você não bebeu Você não beijou Sua vida não seguiu Não me esqueceu Foi conselho perdido Voltou e fez amor Comigo A noite foi incrível Seu ex-amor Voltou pra sua vida E a sua amiga Virou Ex-amiga Chama-nos Só de espacílio A outra Você fingiu Que tava ouvindo Esses conselhos Entrou de um lado Saiu pelo outro Ouviu meu nome Arrepiou O seu corpo Meu celular Vibrava A cada dois segundos Digitava Mandava E apagava Tudo Mas deixou Escapar o emoji De choro Você não bebeu Você não beijou Sua vida Não seguiu Não me esqueceu Foi conselho Perdido Voltou e fez amor Comigo Você não bebeu Você não beijou Sua vida Não seguiu Não me esqueceu Foi conselho Perdido Voltou e fez amor Comigo Você não bebeu Você não beijou Sua vida Não seguiu Não me esqueceu Foi conselho Perdido Voltou e fez amor Comigo A noite foi incrível Seu ex-amor Voltou Pra sua vida E a sua amiga Virou Ex-amiga E por acaso Eu Frequento mesmo O baque Ele E por acaso Eu Notei algumas Coisas Nele Vi que ele deixou a barba E começou a usar boné Só sai de camisa preta Anda de chinelo no pé E a corrente no pescoço É igualzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara Mas ele não percebeu Tá parecendo alguém que eu Conheço bem Quem Eu Essa necessidade De encontrar o outro eu É prova de saudade Que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto A minha cópia atual Porque se fechar o olho Vai pensar no original Essa necessidade De encontrar o outro eu É prova de saudade Que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto A minha cópia atual Porque se fechar o olho Vai pensar no original Que por acaso Sou eu Ué, Mestre Oliveira Em nome de WL Produções Fiquei que ele deixou a barba E começou a usar boné Só sai de camisa preta Anda de chinelo no pé E a corrente no pescoço É igualzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara Mas ele não percebeu Tá parecendo alguém que eu Conheço bem Quem Eu Essa necessidade De encontrar o outro eu É prova de saudade Que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto A minha cópia atual Porque se fechar o olho Vai pensar no original Essa necessidade Essa necessidade De encontrar o outro eu É prova de saudade Que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto A minha cópia atual Porque se fechar o olho Vai pensar no original Vai pensar no original Que por acaso sou eu Você tá com raiva Eu tô grilado E o fim disso Vai dar errado Você vai tá vulnerável Tem malandro que aproveita E cê sabe que o meu forte É ser fraco pra fazer besteira Vai dar ruim se um dos dois botar o pé pra fora É melhor resolver essa treta aqui agora Tretada eu vou largar Largada eu vou viver E nessas vividas Pode ser que eu não volte mais pra você Cê vai pegar geral Só pra se vingar E nessas vingadinhas Eu já vi amor demais Acaba Tretada eu vou largar Largada eu vou viver E nessas vividas Pode ser que eu não volte mais pra você Cê vai pegar geral Só pra se vingar E nessas vingadinhas Eu já vi amor demais Acaba Se me ama não me solta Eu na rua pode ser um caminho sem volta Aô, Márcio Cassinho Dando aula mais uma vez, bebê Você vai estar vulnerável Tem malandro que aproveita E cê sabe que o meu forte É ser fraco pra fazer besteira Vai dar ruim se um dos dois botar o pé pra fora É melhor resolver essa treta aqui agora Tretada eu vou largar Largada eu vou viver E nessas vividas Pode ser que eu não volte mais pra você Cê vai pegar geral Só pra se vingar E nessas vingadinhas Eu já vi amor demais Acaba Tretada eu vou largar Largada eu vou viver E nessas vividas Pode ser que eu não volte mais pra você Cê vai pegar geral Só pra se vingar E nessas vingadinhas Eu já vi amor demais Acaba Se me ama não me solta Eu na rua pode ser um caminho sem volta Se me ama não me solta Eu na rua pode ser um caminho sem volta Acervo News Ponto Pétimo 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 Duas passagens pra Paris Dez mil Em Croação na padaria Lá Dá uns dez no Brasil Jantar num restaurante chique Ai, ai, meu cartão E ainda quer ir de executiva então Na melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu por mim te juro que nem iria Mas se é o sonho da sua vida Tchau, tchau, tchau Já que cê quer Eu acho uma bronca Tchau, tchau, tchau Duas passagens pra Paris Dez mil E croissant na padaria Dá uns dez no Brasil Jantar num restaurante chique Arraiar o meu cartão E ainda quer ir de executiva então Na melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu por mim te juro que nem iria Mas se é o sonho da sua vida Bye, bye, meu Celta Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu acho uma bronca Bye, bye, meu Celta Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta Bye, bye, meu Celta Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta Bye, bye, meu Celta Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta Eu tira Eu zero minha conta A 100.000.000 Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em ser você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Uê, mestre Oliveira Falando de amor Tostou todo o dia Meu Deus, pra que eu fui ver Tuas taças de gin E uma mão boa ali Tocando em você Como assim você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou Me faz com um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Até ontem te amei Até ontem te amei Era tudo que eu sonhei Pena que eu acreditava Nesse seu conto de farsas Mentiosa Tô sofrendo Cara lisa A globo tá te perdendo Como é que não toma uma? Se eu te vejo beijando na boca No meio da rua Como é que não toma uma? Como é que não toma uma? E se eu te vejo beijando na boca No meio da rua Como é que não toma uma? Como é que não toma uma? Até ontem te amei Era tudo que eu sonhei Pena que eu acreditava Nesse seu conto de farsas Mentirosa Tô sofrendo Cara lisa A globo tá te perdendo Como é que não toma uma? Se eu te vejo beijando na boca No meio da rua Como é que não toma uma? Como é que não toma uma? Se eu te vejo beijando na boca No meio da rua Como é que não toma uma? Como é que não toma uma? O M é sol e veja O M é sol e veja O M é sol e veja Na força Sua amor tá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo Sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende Pelado 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 Em nome de WL Produções O M é sol e veja A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo Sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende Pelado 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo Sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende Pelado 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 Sem essa de mandar mensagem Acabou, tá acabado Cada um vai pro seu lado Eu não tenho maturidade Então vou te bloquear Pra não sentir saudade Foi bom enquanto durou Você não soube me dar valor E agora quer voltar atrás Reativei meu perfil de solteiro Pra não me fuder mais Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Senão eu volto mais uma vez Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Senão eu volto mais uma vez Deixa eu pensar que já te sucedeu Em nome de WL Produções Sem essa de mandar mensagem Acabou, tá acabado Cada um vai pro seu lado Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Então vou te bloquear Pra não sentir saudade Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Você não soube me dar valor E agora quer voltar atrás Eu já revoei Reativei meu perfil de solteiro Se não eu volto mais uma vez Se não eu volto mais uma vez Deixa eu pensar que já te sucedeu Se não eu volto mais uma vez 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 Se não eu volto mais uma vez